O assunto de hoje vai ser sobre o Flamengo e vai ser assuntos envolvendo o Scar e Gabigol. Isso porque há uma especulação para que o Scar venha jogando o Rúmero Negro na janela de meio de ano. Também há um rumor para que o Gabigol deixe o Flamengo na janela de meio de ano. É isso que você vai acompanhar no vídeo de hoje para você que chegou agora no meu canal e não me conhece. Muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu quero te trazer informações a respeito do mercado de transferências do Flamengo, beleza? Sem enrolação, eu quero começar esse vídeo falando sobre o Gabigol. Isso porque, como vocês sabem, o Gabigol acabou vivendo um momento um pouco difícil aí no Flamengo. Ele acabou sendo suspenso por dois anos de futebol, por tentativo de fraude no exame do antidoping. Acabou voltando aos gramados, conseguiu um efeito suspensivo depois de 45 dias do seu julgamento. E ele viveu um momento perturbado porque o destino dele no Flamengo é indefinido. A diretoria não sabe se vai renovar com ele ou não. Ele quer um contrato longo, a diretoria não quer. Ele quer um vencimento maior, a diretoria não quer. Então existe esse impasse entre o Flamengo e o Gabigol. E com isso surge a possibilidade, surge as especulações de Gabigol fora do futebol brasileiro até mesmo, jogando futebol europeu. E a notícia que surge é que o Sevilla teria interesse na contratação do jogador. O impasse nesse momento é a quantia que o Flamengo quer pelo atacante. O Flamengo até estaria disposto a ouvir a proposta do Sevilla, as informações estão no portal MSN. E de acordo com esse portal, o Flamengo estaria disposto a ouvir a proposta do Sevilla. Porém, o Flamengo quer algo entre 30 milhões de euros, porque o Flamengo também pagou um valor bem caro no Gabigol. Não foi barato essa compra da camisa 10 da Gávea. Então o Flamengo quer uma compensação financeira por causa disso. Isso afasta um pouco o interesse do Sevilla pelo alto valor que o rubro negro pede. Além disso, também tem o salário do Gabigol, já que para ir para o Sevilla, provavelmente tem que abaixar um pouquinho o seu salário. Ele recebe cerca de um milhão e meio de reais do Flamengo hoje. não só é um dos jogadores mais bem pagos do Flamengo, mas também é um dos jogadores mais bem pagos do Brasil. Desde que chegou no rubro negro em 2019, o Gabigol se perpetua nesse ranking dos melhores jogadores mais bem pagos do Brasil. E isso poderia também afastar o interesse do Sevilla. Porém, o Flamengo estaria disposto a ouvir negociações, obviamente com preço fixo. E também o Gabigol teria que negociar os seus salários com a equipe em espanhola. Mas, nesse momento, não chegou a proposta ainda na mesa da diretoria do rubro negro. Eu quero falar também, galera, sobre o Oscar. Não é a primeira vez que o Oscar é vinculado ao Flamengo. Em um momento, ali no finalzinho de 2022, para o início de 2023, o Oscar foi muito especulado no futebol brasileiro, não só no Flamengo, em vários clubes do Brasil. Mas o Flamengo foi bem forte. Só que ele acabou não vindo para o futebol brasileiro. Ele permaneceu no Xangai Port da China. E agora, galera, novamente o Oscar tem sido vinculado ao Flamengo. Isso porque, na janela de meio de ano, há a especulação de que o Flamengo possa fazer uma proposta pelo Oscar. O Flamengo realmente deve buscar novos jogadores para a janela de meio de ano. Você sabe que o Flamengo não vive um bom momento na temporada. Não vem bem no brasileiro. Não vem bem na Libertadores. E, com isso, alguns novos nomes devem chegar. O Flamengo fez um grande investimento nesse início de ano. Mesmo contentando pouco os jogadores, o dinheiro foi grande. O dinheiro investido foi muito bom. Então, o Oscar também poderia vir na próxima janela. Nesse momento, essa especulação não há uma concretização. Não há uma proposta oficial, por exemplo, do Flamengo na mesa do Xangai Port. Isso não existe mais. O Flamengo poderia fazer uma proposta. E o Oscar poderia vir para o futebol brasileiro. Obviamente, dependendo de como vai ser o concreto. Dependendo de como vai ser o seu celular. Muitas coisas aí dependem para que o Oscar possa vir para o Brasil. Mas, na próxima janela, isso pode acabar acontecendo. Beleza? Bom, é para que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta-se, inscreva-se, compartilhe. E tchau, tchau.